Começou na noite de ontem, mais uma etapa da Operação Impacto, ó, mais de 700 homens foram destacados aí pra reforçar o policiamento nas ruas durante esse fim de semana. Quem vai trazer os detalhes dessa operação é a minha querida amiga Thaís Alencar, na tela do Povo na TV. Pois é, a Operação Impacto, então, teve início nessa sexta-feira à noite em todo o estado. Aqui em João Pessoa, as áreas de cobertura saíram, então, aqui do Largo da Gameleira e também da Praça da Paz, no bairro dos Bancários. Um efetivo grande da Polícia Militar empenhada nessa Operação Impacto. Eu vou conversar aqui, então, com o comandante Euler Chaves. Comandante, eu já queria saber do senhor o objetivo dessa operação, dessa edição da Operação Impacto, na verdade. Isso, boa. A Polícia Militar, ela tem essa operação como a sua principal operação, é a 39ª edição da Operação Impacto, que é o somatório do conjunto de ações operacionais, desde a Cidade Segura, a Nômade, a Operação Malhas da Lei. Então, o conjunto de operações a gente traz pra Impacto, faz esse esforço concentrado para apoiar a atividade ordinária. E hoje nós temos aproximadamente 700 policiais militares, 250 viaturas que vêm reforçar e dando continuidade no processo de retomada da sensação de segurança. Nós tivemos uma operação importante no litoral sul, com a prisão de 7 pessoas, a apreensão de 7 armas de fogo no Caporã, vinculados ao tráfico, pessoas que tinham mandado de prisão estabelecidos. E isso é só um exemplo desse conjunto de operações e de ações, que no Carnaval Seguro foram 35 armas apreendidas. E aí a ideia é darmos continuidade à asfixia da criminalidade, retomando com mais ênfase a ordem pública e a sensação de segurança para os cidadãos paraibanos. Aqui mesmo eu estou vendo um grande efetivo envolvido, inclusive o helicóptero. Sim, nós temos um suporte do Ocupamento Tático Aéreo, da Secretaria de Segurança, o GTA vem conosco dando esse suporte, tropas especializadas como o BOP, o BPTRAN, o BPAMB, a parte ambiental, registro para um bom resultado no final de semana do Carnaval, com 31% de redução das ocorrências, fruto de um trabalho conjunto, inclusive com o apoio da imprensa, que buscou essa conscientização dos cidadãos, mas também tivemos que ter mais força na ação. Um combate importante aos raulazinhos que são ilegais, que quebram a ordem pública, que quebrem o sossego das pessoas. O BPTRAN agiu forte, apreendeu 13 motocicletas nessa situação, fez 34 autos de infração, isso demonstrando claramente a ação forte do BPTRAN nesse conjunto de ações. Nós também estamos com o BEPMOTS, estamos com o GAT, o Ação Estáticos Especiais, e iremos focar agora algumas comunidades que demonstram, através da estatística criminal ou da indicação de inteligência, a necessidade de saturarmos, e alguns mandados de prisão estão sendo cumpridos nesse momento em todo o Estado. Essa operação está sendo lançada em Campina Grande, em Patos, em Guarabira, nas sedes dos regionais, com ênfase para pontos estratégicos pré-determinados no planejamento operacional. Essa edição da Operação Impacto, ela segue até este domingo, e existe a possibilidade dela ser estendida também, e esse balanço da operação, quando é que a gente já pode ter acesso? Na segunda-feira nós queremos ter o balanço da operação, nós teremos até a zero hora, como eu disse, chegamos agora ao ápice da Operação Impacto, continuaremos no final de semana com os seus núcleos, que são a Operação Malha de Alei, Nômade, Cidade Segura, para que nós possamos, na segunda-feira, termos uma análise, uma avaliação, um diagnóstico, para retomarmos o planejamento operacional e iniciarmos uma nova semana, combatendo a criminalidade, protejando o povo da Paraíba, resgatando a sensação de segurança. Amém! É exatamente isso, né? Pelo menos que a gente possa, enfim, ter um fim de semana com a sensação de segurança reestabelecida. Não é verdade? Se Deus quiser, na segunda-feira, sete horas da manhã, quando eu chegar aqui para fazer o tambaú da gente amanhã, eu vou ter tanto assim de notícia da área policial. Já a polícia está trabalhando e não vai acontecer nada de ruim, eu tenho certeza, tá bom? 13 e 20...